É cheirosa! Humanos, finalmente eu tô pegando a percussora do bate-cabelo, delícia! Márcia Pantera, tudo jóia? E aí, essa menina da... essa menina marciana! Ô Márcia, olha, bem-vindo a Belo Horizonte. O que você achou dessa cidade aqui? Eu já conheci a cidade há anos atrás, eu vinha a cada 15 dias durante uns 5 anos. Então, Bia, é uma delícia voltar, né? Gente, vocês não tem noção como ela é muito cheirosa, muito talentosa. Vamos começar nossas perguntinhas. A gente separou algumas aqui pra vocês, que o pessoal da Mundo G pediu pra fazer pra essa furacão. Como é que começou essa história de bate-cabelo? Eu fiquei sabendo que teve um acidente, alguma coisa que você dublava o Michael Jackson, é isso? Como é que é? É, isso começou em os anos 80, final dos anos 80. Eu fazendo o Michael Jackson, aquele giro do... Certo! Certo! E mais, aí, meio que... e aí começou um pouquinho do bate-cabelo. Muito bem. Márcia, pra ter esse bate-cabelo nervoso, tem que somar energia, boa dublagem. Como é que é? Eu acho que o bate-cabelo é só um acessório pro meu show. Eu acho que a drag tem que entrar com uma produção bonita, com uma dublagem bonita, com uma postura incrível. E aí, lá no final ou no meio desse show, aconteceu o bate-cabelo com muita, muita energia. Massa! Fui fazer meu show, minha peruca caiu, minha dublagem não foi boa, minha roupa rasgou. Eu tenho que chorar e sair do palco? Nunca! Por quê? Esse público não sabe o que aconteceu, não sabe que a sua roupa rasgou, não sabe que você errou. E aí que vem a coisa do improviso, né? Já aconteceu várias coisas comigo e eu nunca assisti do palco, eu sempre improvisei. Eu acho que na hora que a música entra, você sabe, né, o que eu tô dizendo? Lógico, lógico. A música entra na alma, ela vai até o final, ela não para por causa que... E eu já torci braço, eu já quebrei perna, eu fui até o final. Você tem que sentir a música e passar isso, né, e transmitir isso para as pessoas que estão assistindo. Então, olha, vocês aí de casa que querem começar a carreira agora, aconteceu o tipo de imprevisto? Precisa sair do palco chorando não, tá? O que mudou na sua carreira antes para agora? Eu tô muito feliz, muito, muito feliz. O que mudou de antes para agora? Isso. Daquele seu início, quando você começou para agora. Essa minha vontade de viver, essa minha vontade de viver, amar o meu próximo, amar a minha família. E descobrir se amadurecendo. Então, mudou tudo, mudou tudo. É outra pegada, de quando eu comecei para agora. É outro público, são outras pessoas. Hoje, vocês têm a internet, tá aí para as pessoas aproveitarem dela. Então, não culpiem, criem. Vão na internet, procura coisas, caça coisas e vai se adaptando. Eu acho que é isso, sabe? É o que mudou na minha vida hoje, que eu amo minha vida, eu amo tudo, eu amo, de verdade. Você sempre passa essa positividade, tanto nos vídeos, na internet, eu gosto muito. Márcia, uma outra perguntinha. Você já se deu conta desse carinho grande que você tem, não só pelo pessoal de São Paulo, pelo pessoal de Belo Horizonte, do Brasil inteiro, como fora? Eu sou uma pessoa simples. Então, eu lido com coisas simples. É aquilo que eu disse agora há pouco, né? Trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, é isso. Eu acho que eu tenho isso com o público. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E eles me tratam como eu gostaria de ser tratado. Bom, hoje é um dia muito especial, como você falou lá. A gente vai ver que tem uma menina que vai realizar um sonho dela, que é ser uma rainha do bate-cabelo. O que é necessário para ser uma boa rainha do bate-cabelo? Desculpa, perdi. Hoje é um dia muito importante. A gente vai ter, como uma felizarda, vamos dizer assim, uma das meninas que vai realizar o sonho de ser uma grande rainha do bate-cabelo. Vamos dizer. O que é necessário para ser uma grande rainha do bate-cabelo? Acho que é necessário, primeiro de tudo, aquela dica que eu disse, né? É estudar, trabalhar e correr atrás do seu sonho e não passar por cima de ninguém. Porque hoje você pisa alguém e amanhã você vai ser pisada. Você vai ser pisada. Então, o importante é você ser você, sabe? Se dar. Bi, hoje, você não se dá o seu trabalho? Lógico, demais. Quando a gente trabalha alguma coisa, quando você ama o seu trabalho, sabe qual é a facilidade de trabalhar o dia inteiro e estar feliz? Quando você ama ele. Muito bem, olha, queria te agradecer. Tudo de bom para você. Obrigada pela oportunidade. Muito sucesso. Eu te adoro. Obrigada, Bi. Obrigado, de coração. Vamos encerrar com um selinho, pode? Aí, gente. Aqui está o casamento desse selinho, bicho. Ó, o maridão da Márcia Pantera, super beijo. Mas já vai ser um sonho, vai. Obrigada, muito sucesso. Te adoro. Isso é carinho, é respeito, é amor, é tudo. É incrível, é isso. A gente pode ser o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Márcia Pantera aqui no Mundo G. Beijo, galera.